Muito obrigado pela vossa presença, estou certo que esta homenagem é uma homenagem de sentido e sobretudo é uma homenagem necessitada a Manolo Oliveira. Mas ainda antes eu gostaria de chamar Nanda Maros, a atriz que é Terezinha, que todos vocês conhecem de Terezinha e que participou nos filmes que eu penso que melhor correspondeu ao imaginário dos portugueses. Um filme que fez milhões de espectadores felizes e por isso eu peço-vos uma salva de palmas para uma grande estrela ao cinema. Obrigada. 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 Aproveitado este momento para pedir aos alunos da Escola Secundária Áureo de Souza para entregar uma pequena lembrança à nossa grande atuação. Obrigada. Obrigado. Obrigada. 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 Agora em primeiro, se sófra na nossa esplendagem, outro duze ator, do escritório, Maricaux, Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado. 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 Obrigado.